O Tribunal Regional Eleitoral divulgou um balanço das denúncias realizadas através do Disque Eleição e do aplicativo Pardal. Nós tivemos um total aproximado de 1.450 denúncias de ilícitos eleitorais. Hoje, no dia de hoje, o Disque Eleição 148 recebeu em torno de 700 chamados, tanto de ilícitos eleitorais como pedido de informação do eleitor. Tivemos em alguns municípios, inclusive em Porto Velho, prisões caracterizadas mesmo em tese o crime eleitoral. Um candidato foi preso no município de Cacoal por boca de urna. Outras duas prisões ocorreram no município de Urupá por transporte irregular de eleitores e propaganda eleitoral. Aqui em Porto Velho, uma pessoa foi presa por boca de urna. Em Rondônia, diversas urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas na capital e no interior. Mesmo com os problemas, as eleições ocorreram de forma 100% eletrônica. Nós tivemos uma correção atualmente em torno de 76 urnas substituídas no estado de Rondônia. Menos de 10% do total de urnas no estado de Rondônia apresentaram problemas. E isso é um número excelente para os padrões de apuração de votos na justiça eleitoral.